Então, essa é até uma coisa... Porque, assim, o Duílio, como todo presidente, acerta e erra. E o Duílio tem bons acertos, né? Na parte administrativa, na parte das finanças. Mas eu acho que o Duílio fez questão de se cercar de pessoas que são amigas. E ter amigos por perto é importante, mas não no seu trabalho, né? No seu trabalho você precisa se cercar, na minha opinião, dos melhores. Profissionais. Dos caras que são os bando-bando. Por exemplo, o Wesley. O cara do financeiro, esse cara, as informações que eu tenho... Ele veio aqui também no Papo Feão. De que ele é fenômeno. No marketing, as informações são de que o trabalho é bem feito. Mas no futebol, ele pôs o Alessandro e o Roberto pra administrarem o futebol, né? O Roberto é um cara de pouco conhecimento no futebol e de relação muito ruim com os atletas. O Roberto vendia carro, não é isso? Roberto era sócio de uma das principais concessionárias da Chevrolet. Acabou deixando a concessionária diante de um atrito muito grande com o filho do dono da concessionária. O pai acabou tendo um problema do seu ausentão, não sei se faleceu. E aí começaram a haver divergências entre o Roberto e o filho. E o Roberto hoje responde a um processo na justiça em que ele é acusado de desaparecer com 3 milhões e meio de reais dos cofres da empresa. Ô louco! O Roberto responde a esse processo, garante que é inocente... Ele é acusado, então... É acusado de desvio de 3 milhões de reais. De roubo, velho! É, pode ser. Vamos falar o português, claro. No português, claro, é isso. É acusado, é deixar claro que ele ainda não foi condenado. Ele responde a esse processo, é um processo que já existe há algum tempo. O Duílio, quando o convida para ser o vice-presidente de futebol, isso já existia, enfim. E é mais uma coisa que já existe há alguns anos. O Alessandro, cara, o Alessandro tem uma boa relação com os atletas, ao contrário do Roberto, mas é um cara que não sei até que ponto também... Mas porque você acha que o Roberto é difícil no trato, é isso? Não, acho. Eu estou te informando que a relação do Roberto com os atletas era uma relação super distante. Com atletas, com funcionários... Sempre foi assim, desde quando ele foi presidente. Sempre foi assim. Mas quando ele era presidente, era um cara que aparecia pouco ao CP. Porque o presidente tem outras atribuições. Pô, mas ele levantou a taça do brasileiro. Pois é. Pois é. Mas o Roberto era um cara que aparecia pouco no CP enquanto presidente, né? A partir do momento em que ele se torna vice de futebol, a área de atuação dele passa a ser o CP. Ele está lá para resolver os problemas, para solucionar as questões. Mas é um cara que, por exemplo, não cumprimentava funcionário. Enfim, ele criou uma série de rusgas e se isolou no mundinho dele. E aí a torcida também teve papel fundamental na saída dele e ele acabou deixando... Você sabe que o Roberto de Andrade é o único de toda essa chapa de renovação e transparência que, de fato, eu nunca tive contato direto de conversar. Enfim, com o Andrés, já conversei várias vezes, até pela relação que ele tinha com o Neto. O Duílio sempre me parecia um cara bacana, assim. Eu tive algumas vezes contato. Sempre foi um cara super simpático e tal. Eu não estou nem falando de área de gestão, tá? Estou falando de... Enfim, de conversar. O Mário Gobi, falei algumas vezes, inclusive tive uma vez no CT, Joaquim Grava, e ele... Isso é informação, tá? Ele se lamentando... Ele estava saindo do cargo, deixando o cargo, ele se lamentando da relação conflituosa que ele tinha com o Andrés, da forma como o Andrés tratava ele, enfim, como eles... Enfim, tinham muito problema de divergência de opinião. Eu acho que o Andrés sempre mandou no Corinthians, esse é um fato, né? Então, acho que, de alguma forma, ele, como delegado de polícia, se incomodava com aquilo, mas o Roberto foi um cara que eu nunca tive contato direto, tem alguns amigos que tiveram contato, uns falam bem, uns falam mal, mas essa é uma informação nova dele não ter um bom relacionamento com os jogadores.